Ei, você sabia que o canal Authentic Games tem um livro? Você pode comprar ele acessando o primeiro link da descrição. Valeu! Fala aí, galera! Mais um vídeo aqui do canal Authentic Games. Dessa vez aqui, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo da série de Minecraft Cirurgia junto com o Kronos e o Kroni. Uuuuh! Galera, esse mapa, ele tem algo especial. Quem de vocês se lembra da cirurgia no Flash? Acho que o Kronos tava no mapa. Acho que eu tava, mano. Foi top aquele mapa. Galera, foi um dos melhores mapas. Ele e o do... Não, todos os mapas são feras, mas ele se destacou porque o maninho fez animações, né? Ele colocou, tipo, uns videozinhos. Tinha uma historinha, né? Sim, e ele que fez o mapa do Flash, ele fez o outro, que é a da Liga da Justiça. Na verdade, é a da DC. Agora tem o Superman, o Batman e tudo mais. Então, bora começar aqui. A gente já pode ver o Superman e o Flash. Que dó da hora, mano. Eles estão aqui fazendo alguma coisa, ó. Tem um papel ali. Eu não entendi muito bem o que ambos estão fazendo. Mas deixa ele aqui. Eles estão, acho que, comprando um sanduíche, né, velho? Ó, tem uma lá. Aperte. E aperte. Eita! Eita! Não tem like que ganha superpoderes. Caraca, galera! Aquele famoso like no vídeo, né? Então, mano, já faz o seguinte, galera. Dá um joinha no vídeo, dá aquele tapão no gostei e comente qual o superpoder que você gostaria de ter. Eu, particularmente, eu fico entre voar ou poder voltar... Voltar no tempo, cara. Eu não sei se esses poderes são muito bons. Mano, eu gostaria de ter o poder de, tipo assim, eu poder me teletransportar pra onde eu quiser. Imagina, vai. Tomar café lá em Paris e almoçar lá em... Mano, são muitos poderes da hora. Teletransportar, voar, correr rápido e voltar no tempo são melhores. Não, não. E ficar invisível também, mano. Invisível. Invisível pra mim. Nossa, velho. Nossa, nem dá pra escolher de tantos poderes que tem. Galera, ó. Mas se você tiver esse direito a um poder apenas, um só, qual você escolheria? Eu correria rápido, velho. Eu escolher... Mano, correr rápido porque tem muitas vantagens em poder correr rápido. Então, vamos lá. Eu acho que a porta aqui bugou. Não? Vamos ter que quebrar, mano. Quebra o bloco. Vai na mão, né, velho? A gente é médico, é pedreiro, é tudo aqui. Mano, é estilista, vai tudo, velho. Aí, já passou já. Eita. Olha lá, o maninho que fez aqui. Vamos ver quem que fez. Vulgo Miguel. Mapa criado por Dunga 105. Ah, é o Dunga. Mas esse Dunga aqui é inteligente, né, galera? Batman, Mulher Maravilha. Quem são os outros? Sala 3. Esse daqui é quem? O Aquaman. E aqui tem a sala 2, que é quem? O Superman. Superman. Caraca, vamos começar então no Batman, porque o Batman é o Batman, né, galera? Batman, parada, 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 parada. Olha que da hora, mano. Olha o detalhe até das bandeiras que ele coloca. Mano, o cara pensa em tudo, cara. Foi, ó. Todo mundo fica preparado aí num bloco, porque vai começar a animação. Vou apertar aqui, tá, Cronos? Bora, bora. Vai, vai, vai. Pera aí que você tá na frente. Opa, foi a mão. Vai. Vamos assistir, vamos assistir. Caraca, galera, é muito bom. Olha isso. Que da hora, velho. Ó, Batman procurava pelo Coringa dentro de uma prisão, mas ele não imaginava que era uma armadilha. Caraca. Eita, já fomos, já viemos pro mapa já, velho. Partiu. Já tô pegando aqui as coisas, peguei aqui também um... Pode ler? Pode ler, velho. Ó, procedimentos. Na explosão, cacos de vidro da prisão perfuraram o peito de Batman e chegaram perto de seu coração, além de ter batido seu braço da parede, causando sangramento. Primeiro, faça um curativo no braço de Batman, tampando o sangramento. Segundo, retire os cacos no coração do Batman. Já tô fazendo aqui, ó. Você vê que eu tô bala. Aonde a gente tem que fazer o band-aid nele mesmo, Cronos? É no braço, Cronos. Cara, é no braço. Nossa, peraí, tirei aqui o bloco de redstone. A gente tem que pegar todos os blocos de redstone, pelo que eu tava vendo ali na frente. Então começa a fazer aqui o band-aid, mano. Já vai fazendo o gestão aqui, ó. Vou fazer passando pro outro lado, porque o Batman, sério, é o meu segundo super-herói favorito, velho. Boa, tá dando certo aqui, mano. Tá tranquilo, tá favorável, mano? Tá suavão, mano. Ó, Batman, calma aí que a gente vai te ajudar, cara, colocando aqui. Peraí, deixa eu dar uma... Ó, e tem que tirar os cacos do coração também, hein? Ixi, verdade. Aqui, ó, esses vermelhos aqui, será que é o caco do coração? Não, na verdade o coração fica no lado esquerdo, então é aqui, né? Se ele tá deitado pra esse lado, é aqui, certo? É, verdade, seria aí, mas eu acho que... Mas eu acho que tá tranquilo. Nossa, encontrei, tá aqui. Achou tudo, tô tirando. Nossa, tá cheio de vidro, mano. Mano, tem um sangramento exposto aqui também que a gente tem que retirar. Não, isso é o coração. Pronto, agora Batman, pode... Agora daqui a pouco ele vira um homem de ferro, né? Mano, o cara tá como, né? Eita, caramba. Peraí que agora eu vou sair e venha, dê em TP aqui pra cima. Vai. Vou colocar aqui, ó, uma... Tadinho do Cronos, cola embaixo. Tadinho, rapaz, olha aqui meus metros, rapaz. Ó, refiz o Batman, ó, pronto. Coloquei aqui. Aqui tá faltando buraco aqui também, ó. Ih, tá com buraco aqui na perna aqui, ó. Ó, tô refazendo tudo aqui, tô... Fiz aqui, galera, a gente fez uma... Acho que agora o Batman vai ficar melhor, depois de tudo isso que foi feito. Vamos ver o que que é agora aqui. Sangue igual o redstone bloco. São três blocos de redstone que a gente precisa fazer. Na verdade, pegar, né, no caso. Eu só tô com dois aqui. Aqui, ó. Eu tenho um aqui, ó. Eu tenho um aqui, ó. Toma aqui, ó. Joguei ali, ó. Ah, não, é só colocar aqui, vai. Coloca aí. É o bloco, né? Aham. Que eu joguei. Aí, boa. Vamos na Mulher Maravilha agora. Ah, peraí, tem um lugar pra limpar, né, a lixeira aqui, ó. Essa aqui é a lixeira, ó. Mano, muito fera, velho. Ah, você limpa de todo mundo, beleza. Vamos então aqui na Mulher Maravilha, como sempre deve estar fera. Vamos preparados pra assistir a historinha? Aí, historinha, historinha. Bora, bora, bora. Vai, vamos lá. Nossa, é muito da hora isso, velho. Ó, Mulher Maravilha. Mulher Maravilha voava calmamente em seu jato invisível até que o combustível acabou e ela caiu. Assim, machucando de feio. Que isso, velho? Mas que eu nunca entendi, por que que a Mulher Maravilha tem um jato se ela consegue voar por si só, né, velho? Mano, ela não gosta de ostentar, né, velho? Ah, não. Ela não gosta. Ó, Mulher Maravilha, ao cair, sofreu graves ferimentos e perdeu muito sangue, além de quebrar o braço. Primeiro, coloque o novo osso. Segundo, pare com o vazamento de sangue. Ixi. Então, galera, vamos lá. A gente tem que salvar a Mulher Maravilha, porque senão, né, velho, as coisas vão ficar ruins. Aqui, ó, deixa eu pegar os osso quebrado aqui. Peguei e já vou colocar aqui, ó, de volta. Já tô refazendo aqui o esquema e agora vamos fazer a pele de volta aqui da Mulher Maravilha, porque, né, ela precisa salvar o mundo. Boa, a gente tá limpando aqui o sanguinho. Ó, tô tirando tudo. Foi. Mulher Maravilha. Como que é a música? O Superman ficou fraco. O pig não, o ripton, o lex, o noz e o rin. O Superman ficou fraco. Ai! Chega, chega, chega. Mano, a cirurgia da Mulher Maravilha foi tão rápida, velho, que ela nem percebeu. Agora é só colocar os ossos quebrados aqui, que são os dois, né, acho que são esses aqui, ó. Foi! Boa! Completei, mano. Vamos passar aqui, ó. Ah, limpou de todo mundo. Aê, boa. Agora vamos no Aquaman, tem um fato, velho, que a galera fala que o Aquaman é um dos heróis mais inúteis, só que sabia que ele é muito forte, velho, porque todo mundo tem água no corpo e o Aquaman consegue puxar a água do seu corpo e te matar, basicamente. É verdade, velho, não tinha pensado nisso. Olha lá, mano, que da hora, olha, já temos aqui, vamos preparar pra historinha, o gordo drama ali de como... Ah, o Aquaman. Aquaman nadava calmamente embaixo da água até que, sem querer, um peixe entrou em sua boca e ele acabou engolido. E era um baiacu, nossa, velho, outro drama. Vamos lá, vai, Cronos, já pode ler. Ao engolir o baiacu, ele inflou dentro do estômago de Aquaman, assim causando estragos e sangramento interno. Primeiro, entre no estômago de Aquaman por sua boca, lá encontre e remova o baiacu. Segundo, pare o sangramento. Nossa, mano, olha que da hora, o cara colocou até o tridente dele aqui e tudo mais. Eu acho da hora esses detalhes, esses mínimos detalhes que a galera faz, que, mano, dá uma diferença enorme, ó. Vamos parar então aqui o sangramento, que no caso é esse. Ok. Foi. Só que a gente, o que a gente vai colocar aqui? Vou colocar pele? Pele, será? É, bota uma pele que a roupa não é, mano. Vou pôr em porta, o negócio é a pele. Pô, como um umbigo aqui nele. É um umbigo. Não, ele tá com erna no umbigo, galera. Olha aqui a boca dele. Hein, abriu? Nossa, é o gol do drama. Nossa, é um parkour? Peraí, deixa eu ver. É o gol do drama, cadê? Spallpoint. Vamos marcar spallpoint aqui. Peraí, Crono, você tá em cima de novo do botão. Vai. Marquei spallpoint. Pô, agora é um parkour aqui, velho. Ai, meu Deus. Tem lava dentro da barriga dele, mano? Nossa, pulei pra cá, boa. Passei, era pra ter água, né, mano? E aqui, tô tirando já o sangramento. O que que é isso? Só é após pegar o baiacu. Ih, o baiacu é isso aqui, velho. Eu vou começar a quebrar o baiacu. Vai! Me jogaram na lava. Ah, mano. Você caiu no suco gástrico dele. Aqui, ó. Mano, por sério. Peguei o baiacu já, mano. Tava dentro do Aquaman. Boa. Só é após pegar o baiacu. Beleza. E agora vou jogar aqui o baiacu dentro do Aquaman, galera. Errou. Errou. O cara errou no basquete. Aê. Boa. Aê, galera. Muito top, velho. Nossa, caraca, esses mapos que a galera faça muito boa. Ó, isso daqui, a esmeralda, é kriptonita, que agora já é no Superman. Caraca, agora é pesado. Olha o S pesado, né? É pesado, né? Quem tá preparado pra historinha? Mano, eu tô. Tchou, tchou. Vamos lá. Ah, cadê o Superman? Galera, o Superman estava lutando contra o Lex Luthor, mas o perdeu de vista e quando percebeu era tarde demais. Caraca, é uma kriptonita nele, vocês viram? O louco, velho. Deixa eu ver aqui. Vai lá. Pedaços de kriptonita ficaram presos dentro de Superman, o que o deixou fraco. Primeiro, entre pela boca do Superman e ache todos os pedaços de kriptonita. Segundo, transforma os pedaços em uma kriptonita inteira. Nossa, tá, tudo bem. Então vamos lá, galera. Só que eu só tô com teia, basicamente, aqui. Vocês estão com mais alguma coisa? Eu não tô com nada. Já me limparam tudo aqui, velho. Ah, junte nove pedaços, beleza. Então vamos entrar sem... Pra ir pela boca dele, né? Vamos na cara e na coragem entrar aqui no Superman, velho. Ih, como que nós vamos pular? Vixe, o cara tem mó queixão, não dá pra subir. É mesmo. Vai, pera. Vai ter que ser na mão, né? Vai ter o cara. Ô, quem é mais forte? Quem consegue quebrar a pele do Superman é o Superman, velho. É, mano. Mano, eu acho que a gente é forte, velho. Ó, entrei. Tuf. Vixe. Continuar, pera. Ah, encontrei uma kriptonita aqui, galera. Eu também achei outra aqui. E agora, velho? Aqui tem um... Pera aí, vamos só dar uma olhada se não tem mais nada por aqui. Aqui tem um botão continuar. Eita. Nossa, tamo dentro dele agora. Mano, todo mundo tem nada, meu Deus. Calma. Ó, já tem um... Os baús ali, ó. Cada um pega um. Cada um pega um. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Não, não, não. Meu Deus. Você vai morrer, você vai perder os itens. Vou deixar aqui, ó, dentro desse baú, caso eu morra. Vai, vai, vai. Calma. Mano, esse parco aqui é louco, velho. É só dar um pulo, vai. Vai, Kronos. Não, não, não. Vai, Kronos. Vai, Kronos. Isso, errou, Kronos. Não. Eu tô com a esmeralda quase que eu fiz. Vai, dá barra de fall point. Dá esse fall point ali. Clica nesse botãozinho, Kronos. Aí. Beleza. Ó, eu vou pular pro outro lado, hein. Vai, vai. 3, 2, 1 e... Fui, já tô aqui. Peguei mais uma. Uh, foi. Beleza, tô com uma esmeralda na minha mão aqui, ó. Ai, caraca. Eu tô me arriscando pelo Superman, hein, galera. Ó, tô com 4, então a gente já tem... Já temos 5, né? Beleza, tô com uma aqui. Tem 6, então. Ih, tem, precisa de 6, ó. Ah, tem 6. Ai, quase caí. Só continua... Eu tenho 4, mano. Ih, tá faltando um minhão, mano. Eu tenho uma aqui. Ah, pera, deve ter... Tá por aqui, ó. Escondida em algum lugar. Vai por mim. Ah, é um labirinto aqui, olha. Caraca. Ó, tô vindo pra um lado aqui. Achei uma, achei uma. Boa, temos 6, então. Achei uma. Agora, como é que eu volto, gente? Achei mais uma, caraca. Ué, tem 7? Eita. Ó, a gente precisa de 9, então já faltam mais 2, só. Continue se tiver 9 esmeraldas. Eu tô muito perdido. Eu vou dar TP no Cronos. Barra, TP, Cronos. Aqui, tem que ter a saída aqui, ó. Quando tiver 9, vai sair por aqui, ó. Ah, mas como? É só pisar aí dentro? Não, mas tem que ter 9. Eu tenho duas aqui, vocês. Uma. Eu tenho 4. 4, 5, 6, 7. Falta duas ainda. Caraca, mano. Pior que tá muito escuro aqui pra mim, velho. Ah, achei mais uma. Achei mais uma. Falta só mais uma, então, velho. Calma, eu tô muito perdido. Eu sabia que o Superman tinha um labirinto dentro dele, né? Ah, o cara é difícil, né, mano? O Superman é Superman, né, galera? Ó, por aqui não te encontraram nada. Deixa eu ver pra cá. Nada também. Pior que isso daqui é meio que um labirinto. Eu tenho medo da gente ficar voltando no mesmo lugar várias vezes, sabe? É, verdade. Eu já abri o mesmo baú umas 5 vezes, velho. Pra você ter ideia, eu não encontrei nenhum baú até agora, velho. Eu tô me sentindo meio inútil, assim, no grupinho dos da hora aqui. Peraí, Cronin, me dá a sua esmeralda aí, velho. Tome. Tá, eu tô com 5. Cronin, você tá com quantas aí com você? Três. Só falta mais uma. Pô, galera, a gente conseguiu encontrar todas as esmeraldas, né, nesse labirinto meio perdido aqui. Me dá aí, Cronin. Toma aí, toma aí. Pera aí, ó. Vou jogar aí. Joguei. Eu juro que eu não entendi qual o objetivo das teias. Eu achei que teria algum propósito, mas nada. Ah, ok. Deixa eu fazer, então, aqui o bloco de Kriptonita. Tiramos tudo que tava dentro do Super Meme. Super Meme, você pode voltar a voar, como sempre. Pronto, foi. Aê. Aê, boa. O que é isso aqui? Ah, não, aqui é a entrada, né? Boa, galera. Conseguimos, então, terminar todas as cirurgias aqui nos Super Heróis. Espero que vocês tenham gostado. Se tiveram gostado, não se esqueçam de deixar o gostei. Tamo junto. Valeu e fui. E tchau. Tchau.